Pessoal, vamos falar sobre uma reportagem da TV Record que está colocando o anime Death Note como se fosse uma coisa terrível, uma influência violenta para os seus filhos e não sei o que lá. Vamos entender essa história, porque tem uma outra reviravolta interessante, que é esse site aqui, que é o Omelete, que é um site de esquerda. Faz uma crítica a essa reportagem, e é curioso você comparar a crítica que ele faz com a crítica que nós fazemos a muitas reportagens, por exemplo, de Pandeminius por aí. Mas vamos ver essa notícia. Ela foi sugerida por Tony, a narcocapitalista. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, dia 17 de outubro, a Record, no Domingo Espetacular, que é o Fantástico da Record, ela fez uma reportagem em tom de denúncia, que existe um anime que tem em vários serviços de streaming, que é muito assistido por crianças, mas que é um anime muito violento, que incentiva as crianças, vão ter problemas mentais e não sei o que lá. E o anime é o Death Note. Caramba, é um troço velho. Até eu que não gosto de anime, sei que esse troço é velho, já é antigo. O Death Note, pra quem não sabe, é um anime, é um desenho animado japonês, o nome é só isso. Tem anime de todos os tipos, tem uns que são mais centrados em temas mais leves, outros são mais pesados. E, nesse caso, a história gira em torno de um protagonista que ganha um caderno chamado Death Note. Death Note seria caderno da morte, ou coisa assim, se você traduzir. E, no final das contas, o nome da pessoa que ele escreve ali, a pessoa morre. Então, essa é a coisa por trás da história. Enfim, é um anime, é um desenho de ficção, coisa e tal. A indicação de idade é 18 anos, se não me engano, classificação etária entre 16 e 18 anos. Mas, daí, a emissora fez toda uma reportagem denunciando que isso era um grande problema, que isso influenciava as famílias de forma negativa. Aí, chamou especialistas. Cadê o especialista aqui, né? Especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material que tem uma aparência inofensiva, mas trazem cenas de violência explícita capaz de chocar até um adulto e provocar sérios danos à saúde mental. É sempre um especialista. É impressionante isso, né? E falou como se fosse uma grande denúncia, uma grande coisa preocupante, e citou casos de pessoas, por exemplo, uma amiga que... Tinha uma colega que tem um caderno simulando o Death Note, e aí contou um outro caso de uma mãe que deu um caderno Death Note pro filho, ou pra filha. A mãe que presenteou a filha com um caderno Death Note, e tempos depois encontrou o próprio nome escrito no caderno. Oh, meu Deus. Um adolescente que brigou com o pai e com a mãe. Que coisa inédita. Nunca imaginaria isso. Enfim, bota essas coisas assim como se fosse um negócio. Nossa, meu Deus. Isso vai acabar com tudo. Vai acabar com o mundo, não sei o que lá. Ainda contou alguns casos antigos de proibição na China, não sei o que lá. Enfim, uma besteira sem tamanho, que a gente já viu, na verdade, acontecer com vários outros exemplos. Eu lembro da época que proibiram aqui no Brasil o Carmageddon. Carmageddon é o jogo de computador da minha época, em que você ganha pontos atropelando pessoas com carro, então é uma corrida, mas você tem que atropelar as pessoas pra ganhar mais pontos e coisa e tal, e atropelar velhinho e criança, dar mais pontos. O jogo é... Enfim, é o jogo. O jogo é esse. De novo, não quer dizer que a pessoa vai guiar o carro no jogo, vai sair na rua atropelando todo mundo. Não tem lógica. Essa associação que o pessoal faz é totalmente falha. É um produto de ficção. É uma brincadeira. É um jogo. E o pessoal adora fazer esse negócio. Não que esses jogos de primeira pessoa de tiro causam as pessoas de saírem e darem tiros no cinema e não sei o que lá. Gente, não tem nada a ver. A pessoa que faz uma loucura dessa, de sair dando tiro por aí, de sair atropelando pessoas de propósito, esse tipo de coisa, essas pessoas são doentes. Não é por causa do jogo que ela fez aquilo. Ela já tinha um problema mental qualquer e o jogo não fez nada de diferente. Ela faria uma coisa ou tão ruim quanto, ou ainda pior se não fosse o jogo. Não faz diferença nenhuma isso na cabeça das pessoas. Essa ideia de que, ah não, mas se expor uma criança muito nova, não sei o que lá, pode fazer. Olha só, se você expor uma criança muito nova mesmo, você corre o risco realmente de gerar alguma coisa problemática na cabeça dele. Mas o que a gente vê não é isso. O que eles querem é proibir o jogo totalmente para os adolescentes, que é o público-alvo do jogo, não poderem ver aquilo ali. Cara, na boa, eu acredito sinceramente. Passou dos sete anos de idade, já tem muito pouca coisa que você possa fazer para influenciar a personalidade de uma criança, de uma pessoa. É lógico, ainda tem muita coisa para aprender depois dos sete anos de idade, mas a personalidade, o núcleo da personalidade já está formado. Esse tipo de coisa, esse tipo de problema pode dar se você botar para crianças muito pequenas mesmo, que ainda estão muito em fase de crescimento ainda. Enfim, falou de outros casos aqui, que Yu-Gi-Oh! e as cartinhas satanistas, não sei o que lá, e Dragon Ball Z. Não sei o que lá, porque o Ministério da Justiça chegou a proibir alguns animes e coisa e tal. Enfim, é aquele negócio que a gente sabe como é que funciona isso. O que acontece? A televisão tem um incentivo para fazer isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque essas reportagens sensacionalistas tendem a cativar a atenção do pai. Todo pai e toda mãe tem essa preocupação de que o filho pode estar sendo levado para um lado errado e coisa e tal. É medo de todo pai isso. E todo filho, quando chega na adolescência, cria uma certa rebeldia contra os pais. É natural, isso é uma coisa que acontece, faz parte do crescimento da pessoa. Ela tem uma certa rebelião contra os pais durante a fase da adolescência. E aí os pais ficam preocupados, porque, por caramba, cadê aquela criancinha que eu ajudava aqui, que era tão dócil e coisa e tal. É, tá virando uma pessoa, tá virando, né, tendo ideias próprias, né. É natural isso. E aí, só que esse tipo de coisa apela muito forte para o pai e pra mãe, justamente porque ele sente que não é realmente. Então a culpa é desse anime, a culpa não é minha, não é do pai, não é da mãe, não é da criação, não é da vida, a culpa é do anime. E aí dá uma solução fácil para resolver esse problema, ou do videogame, no caso da violência e coisa e tal. Ou seja, esse tipo de coisa é uma besteira sem tamanho. Eu acho que você ter classificação etária no filme é um negócio interessante. É lógico, se você pensar numa sociedade libertária, isso daqui é uma sugestão para o pai, mas a verdade é que já é uma sugestão hoje em dia. Foi época que você realmente não conseguia, um menor de 18 anos, ver um filme para maiores de 18 anos. Hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, a internet, na verdade. Mas é interessante para os pais terem essa classificação, porque realmente, é o que eu imagino, para crianças muito pequenas pode realmente ser uma coisa danosa, ou pode ser uma coisa que deixa a criança confusa. Mas enfim, de novo, não estou dizendo que isso causaria pessoas com transtornos mentais ou coisa e tal, mas pode fazer mal para a criança, pode deixá-la confusa, pode deixá-la insegura, pode deixá-la com medo. Esse tipo de coisa realmente, de fato, acontece. Crianças muito novas que veem filmes de terror e depois não conseguem dormir por vários dias seguidos, isso é uma coisa que acontece. Então, assim, não é que vai danificar o cérebro da criança, isso é uma besteira, não existe isso. Mas que pode causar prejuízos, pode, né? Então, nesse caso aqui, tem a classificação, eu acho interessante ser uma classificação voluntária. Você está sugerindo para os pais e as crianças qual é a classificação ali, fora isso, normal. Agora, essas reportagens da mídia são realmente muito esperefatosas. Por quê? Justamente porque elas buscam trazer essa coisa de apelar realmente para o sensacionalismo, né? E uma coisa totalmente curiosa é você ver os argumentos todos que o pessoal usa aqui. E se você reparar as reportagens, por exemplo, dizendo que determinado remédio causa problema no fígado e que não pode ser usado para determinada pandemia e não sei o que lá e as reportagens e coisas e tal. Se você pegar os argumentos que eles botam aqui, cabe exatamente. Eles falam aqui, não, porque pegaram uma pessoa que não tinha nada a ver e falou uma coisa por alto, exatamente como eles usam, nesse caso, desses remédios que não podemos falar o nome aqui no YouTube e não sei o que lá. Cara, é impressionante. Eles fazem exatamente o mesmo roteiro e o pessoal cai bonitinho, cara, né? Reclamam aqui, o pessoal da esquerda cai bonitinho. Reclamam aqui do Death Note, eu acho um absurdo nesse caso, acho um absurdo naquele caso, acho um absurdo em todos os casos, né? A mídia, ela tem essa tendência, eu percebo isso aqui no canal também. Matérias sensacionalistas, você tende a ter uma certa visão maior. Eu entendo por que eles fazem isso, entendeu? Dá uma puxada, dá uma coisa, mas se vocês verem o que eu faço aqui, às vezes eu até uso uma ou outra thumbnail mais sensacionalista, uma chamada mais sensacionalista, mas quando eu vou falar para vocês, eu sou sincero, eu falo que, olha só, isso é lorota, não é não, não é bem assim, não. Não tem nada demais e coisa e tal, porque, sinceramente, eu não me sinto bem falando sensacionalismo barato ou puxando para teorias da conspiração e coisa e tal só para ganhar view. Não me sinto bem com isso. Então, no final das contas, é esse troço mesmo. Death Note tem, sem dúvida alguma, uma ideia bastante interessante, eu confesso para vocês, eu não assisti esse anime, aliás, eu não sou uma pessoa de anime, as poucas vezes que eu assisti alguma coisa de anime, é algum filho meu me puxando lá para mostrar alguma coisa, eu não me interesso muito, mas, de qualquer forma, acho bem interessante o conceito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.